Olá amigos e amigas inscritos, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal e para você que ainda não é inscrito, te convido a vir participar desse universo tão maravilhoso que é colecionar moedas e se você gostar desse vídeo, dê aquele joinha, compartilhe esse vídeo com seus amigos em suas redes sociais, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para que quando novos vídeos for lançados, chegue em você em primeira mão. No vídeo de hoje eu vim aqui apresentar para todos vocês as 17 moedas comemorativas dos Jogos Olímpicos Rio 2016. Essas moedas são todas feitas no material de aço inoxidável no núcleo, aço revestido de bronze no anel, elas tem um peso de 7 gramas, diâmetro de 27 milímetros, espessura de 1.95 milímetro, o seu bordo é um bordo intermitente, aproximar aqui para vocês verem melhor, metade lisa e metade serrilhada, o seu reverso é padrão moeda, quando ela é reverso moeda, ela é girada de cima para baixo, nesse sentido. Se a sua moeda aparecer nessa posição, ela é uma moeda da bandeira olímpica de reverso comum, assim como as demais modalidades dos Jogos Olímpicos. Isso aqui é do boxe, do giro, parece posicionada no seu reverso comum. Essas moedas aqui foram um marco na nossa numismática brasileira, a maioria dos colecionadores de hoje veio através dessas moedas, representa muito bem, eu creio que na faixa dos 70% dos colecionadores atuais. Eu sou um deles, essas moedas aqui foram o meu maior incentivo, e por isso eu não desprezo nenhuma moeda dessas. Como muitos colecionadores, por ter adquirido conhecimento, acabam desprezando essas moedas, porque elas não estão agregando o valor esperado que muitos colecionadores achavam que elas deveriam estar nos dias atuais. Exceto a moeda da bandeira olímpica, que foi cunhada no ano 2012, com uma tiragem de 1.995.700 unidades, com um acréscimo de 20.300 unidades feitas no blister. São moedas circulantes, e ela tem uma tiragem baixa, e por esse motivo, ela vem agregando um ótimo valor para colecionador. E nesse estado de conservação, assim como essa minha, ela agrega o seu maior valor, que é o estado de conservação de EFC. Aqui na imagem ao fundo, temos as 16 modalidades, que são elas, Atletismo, Essa aqui, Primeiro lançamento, foi em 2014, Foram fabricadas 4 moedas, Atletismo é de uma, Delas, O Golf, Mais uma modalidade, que foi cunhada no ano 2014, Para vocês dão para ver, A outra, Paratriatro, E a natação paralímpica, A natação paralímpica não, A natação comum, Essa aqui é a natação comum, No ano 2015, foram cunhadas, Oito modalidades, Em duas etapas, A do Hangbe, Que é essa aqui, Futebol, Basquetebol, Para canoagem, Atletismo para olímpico, Judô, Vela, E a do vôleibol, Foram todas, Fabricadas no ano 2015, E com os jogos olímpicos, Já acontecendo, Foram fabricados, Em 2016, A quarta etapa, E a última delas, A modalidade do boxe, Natação para olímpica, E os dois mascotes, O mascote Vinicius, E o mascote Tom, Lindas moedas, Cada uma, Com uma grande história, Aqui para a nossa numismática, Bem desenhada, E a bandeira olímpica, Ela se encaixa com as outras, Porque é o mesmo tema, Jogos olímpicos, Rio 2016, Só que essa aqui, Foi a entrega da bandeira olímpica, Londres 2012, Rio 2016, Um ano de cunhagem, 2012, Se totalizando, Numa coleção, De 17 modalidades, 17 moedas, Vou estar trazendo, Os valores de catálogo, Atualizado 2021, Está trazendo aqui, O valor do catálogo amigo, Só lembrando a todos, Que catálogo varia, De preço para o outro, E também durante, As negociações, Esse valor pode alterar, Tanto para mais, Quanto para menos, Aqui está o catálogo amigo, As moedas em questão, Foto aqui do atletismo, Natação, Golf, Para triatlo, Basquetebol, Vela, Para canoagem, Rangue, Futebol, Voleibol, Do outro lado aqui, Estão as demais, Atletismo para o olímpico, Judô, Boxe, Natação para o olímpico, Mascote olímpico, E mascote para o olímpico, Aqui no catálogo amigo, A primeira etapa, Que é atletismo, Natação, Golfo, E para triatlo, Todas elas, Tem uma tiragem, Dezenove milhões, Novecentos e oitenta mil, Que entraram em circulação, Com um acréscimo de vinte mil, Foram feitas em cartela, Que são esses blitzes aqui, Que vocês dão para ver, Ela em MBC, De reverso comum, Está catalogada, A um e cinquenta, Soberba, Cinco reais, E uma flor de cunho, Doze reais, Já do para triatlo, Ela está catalogada, Não, A do para triatlo, Desculpa, A do basquetebol, E a da vela, Elas estão catalogadas, Em um e cinquenta, Uma MBC, Soberba, Quatro reais, A variação, A da primeira etapa, Está valendo cinco, A da segunda, Está valendo quatro reais, E um e fc, Dez reais, A da primeira, Está valendo doze reais, A para canoagem, E o hangby, São feitas, Junto com a do basquete, Da vela, Primeiro lançamento, Do ano 2015, Ela está catalogada, Da para canoagem, A três reais, Uma MBC, MBC, Não tem valor, Três reais, Uma soberba, E oito reais, Uma flor de cunho, Já do hangby, Está catalogada, Em um e cinquenta, Uma MBC, Quatro reais, Uma soberba, E dez reais, Uma flor de cunho, O futebol, O voleibol, O atletismo, E o judô, Foram feitos, Na última etapa, Do ano 2015, Todas elas, Com a tirada, Dezenove milhões, Novecentos e oitenta e seis mil, E quinhentas unidades, Com o acréscimo, Que foi feito em blitz, Totaliza em vinte milhões de unidades, E aqui vocês dão para ver, Que a do futebol, E a do vôleibol, Ela não está catalogada, MBC, Somente a do atletismo, Para o limpo, A do judô, Também não está catalogada, Já uma soberba, Do futebol, Está catalogada, Três reais, E uma flor de cunho, Oito reais, A do vôleibol, Está catalogada, Três reais, E uma flor de cunho, A oito reais, Do atletismo para o limpo, Quatro reais, E uma flor de cunho, Dez reais, E a do judô, Soberba, Três reais, E uma flor de cunho, Oito reais, Já a última etapa, Que foi em dois mil e dezesseis, Foi a do boxe, Natação para o limpo, Mascote olímpico, Mascote para o limpo, Somente a da natação para o limpo, Está catalogada, No estado de constelação, De MBC, A um e cinquenta, As demais, Não foram catalogadas, Soberba, A do boxe, Está valendo, Três reais, Natação para o limpo, Quatro reais, E a dos mascotes, Três reais, E uma, F.C., Está catalogada, A oito reais, A do boxe, Dez reais, A da natação para o limpo, E as dos mascotes, Foram catalogadas, A oito reais, A cartela individual, Que é o blister, Esse aqui, Que vocês dão para ver, Ela está catalogada, Em trinta e cinco reais, Esse blister, São moedas F.C., E a cartela, Com quatro moedas, Está catalogada, A cento e vinte, Reais, A da bandeira olímpica, Que está incluída, Nas dezessete moedas, Do ano 2012, Ela tem uma tiragem, De um milhão, Novecentos e noventa e cinco mil, E setecentas unidades, Que foram produzidas, Para a circulação comum, Com um acréscimo, De vinte mil, E trezentas unidades, Feita em blister, Que é essa cartelinha aqui, Que vocês dão para ver, Perfeitamente na imagem, Ela é em MBC, De reverso comum, Ela está catalogada, Sessenta reais, Soberba, Cento e dez, Uma flor de cunho, Cento e sessenta reais, A feita em blister, A feita em blister, Está catalogada, FC, Cento e noventa reais, Nos grupos de whatsapp, Facebook, Essas moedas aqui, No estado de conservação, De MBC e Soberba, Está girando em torno, Das dezesseis modalidades, Entre cinquenta a setenta reais, Já uma EFC, Está entre setenta, A oitenta reais, No estado de conservação, De flor de cunho, Assim como essas minhas, Se encontram, Já com a da bandeira, Incluído nelas, O seu estado de conservação, De MBC e Soberba, Que são moedas circuladas, Encontradas no garimpo, Ou recebidas de troco, Ela está girando em torno, De cento e cinquenta, Até cento e oitenta, Já uma coleção, Com as dezessete EFC, Está girando em torno, De cento e setenta, Até duzentos e dez reais, Uma coleção, Que está sendo muito valorizada, Que pena que essas modalidades aqui, Não estão pegando um bom valor ainda, Mas, No futuro próximo, Creio eu, Que essas moedas, Vão ser uns itens, Muito procurado, E que, Vai ser uma moeda, Que vai se tornar, Difícil de estar, Encontrando até para a compra, Porque nos Jogos Olímpicos, Desse ano que vem, Em Tóquio, Vai acontecer, A mesma coisa, Que aconteceu aqui no Brasil, Vai incentivar, Muitos colecionadores, Porque em Tóquio, Estão sendo fabricados, Trinta e oito modalidades, De moedas comemorativas, Assim como foi feito aqui no Brasil, Dezesseis modalidades, E com mais uma, Da entrega da bandeira, Dezessete moedas, Em Tóquio, Mais que dobrou, A quantidade de moedas, Comemorativas, Isso é muito bom, Para a nossa numismática, E é isso aí pessoal, Espero que vocês tenham gostado, Desse vídeo, Se você gostou, Desse vídeo, E aquele joinha, Compartilhe esse vídeo, Com seus amigos, Em suas redes sociais, Para aqueles que não é inscrito, Nosso canal, Se inscreva no nosso canal, Ative o sininho, Para novas notificações, Chegando sem primeira mão, Fique com Deus, Um abraço, E até a próxima.